Olá estudante, seja bem-vindo ao canal Geografácio. Nesse conteúdo vamos exercitar a leitura de mapas para a fixação da aprendizagem da regionalização histórico-cultural do continente americano. Reforçando que aqui no canal você dispõe uma playlist de cartografia, que vai acrescentar bastante na tua preparação rumo ao sucesso, confira lá! Você já deve conhecer a regionalização do continente americano em América do Norte América Central e América do Sul. Esse critério de regionalização é o geográfico, de acordo com a sua posição dentro das coordenadas geográficas América do Sul, Hemisfério Sul, América do Norte e Hemisfério Norte. Já a regionalização do continente americano, que utiliza o critério histórico-cultural, vai considerar o processo de ocupação do território e o tipo de colonização ao longo do tempo. Sendo assim, o continente americano vai ser classificado em América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Latina será composta pelos países que foram colonizados pelos portugueses e espanhóis, principalmente. A Guiana foi colonizada pelos ingleses, o Suriname pelos holandeses e a Guiana Francesa pertencem à França desde então. Todos eles foram colonizados pelo tipo de colônia de exploração. Dessa maneira, o índice de desenvolvimento humano da América Latina é menor que na América Anglo-Saxônica. A América Latina é composta pelos países da América do Sul, da América Central e o México, que pertence à América do Norte no critério geográfico. Ficou fácil identificar os países que compõem a América Anglo-Saxônica? Canadá e Estados Unidos tiveram colonização de povoamento, bem diferente da que a América Latina teve. Para saber mais sobre as diferenças entre as colonizações de exploração e a de povoamento, acesse ao vídeo daqui mesmo do canal Geografácio. A América Anglo-Saxônica possui o melhor IDH do continente, tendo os ingleses e franceses como colonizadores. Então, reforçando, O México se classifica em América do Norte na regionalização geográfica e em América Latina na regionalização histórico-cultural. Canadá e Estados Unidos são os únicos países da América Anglo-Saxônica, considerada a América Rica. E aí, turma, o conteúdo foi útil? Deixe o teu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixe o teu comentário. Terei o prazer em responder. Abraços e sucesso a você!